Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é muito importante. Se eu tiver que classificar esse vídeo entre todos os vídeos de conteúdo da ASA, ele é o mais importante para o período de início de curso, para as semanas de adaptação. Porque nesse curso agora é como se eu estivesse falando para o meu filho que vai entrar me picar, como ele se preparar para as semanas de adaptação. É claro que o conteúdo desse vídeo, gente, ele serve para as três forças. Porque o que eu vou falar acontece simultaneamente nas escolas de formação da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Então serve para todas as escolas de todas as forças. Então, se você gostou, quer saber um pouco mais sobre o que vai acontecer nas semanas de adaptação e como se preparar para elas, na verdade, esse é o objetivo desse vídeo, como se preparar para as semanas de adaptação. Então, vamos lá. Quer saber como se preparar, como chegar bem na fita lá nas semanas de adaptação? Então, assiste esse vídeo com a gente até o final. Vamos lá? Olá, meus amigos. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal das Artigos Militares. Olha, esse vídeo é muito importante para você, que está há semanas de começar o curso, há dias de começar o curso, mas são informações muito relevantes. Aproveita essas suas semanas, últimas semanas como se viu, últimos dias como se viu, para cair de cabeça nessas dicas que eu sou dando, porque se você, de fato, seguir, isso vai facilitar bastante a sua semana de adaptação. Elas não serão tão traumáticas e exaustivas como as minhas foram. Está certo? Então, isso aqui é um bate-papo de um pai treinando um filho, preparando um filho para entrar para a academia. É o que eu vou fazer com o meu filho e é o que eu estou fazendo com vocês agora. Aqui na ASA, a gente tem essa preocupação. Não é só a pessoa vem, compra mercadoria e acaba o relacionamento ali. Não. Nós vamos muito além. Nós vamos no sentido de servir. Nós estamos aqui para servir vocês. Então, são informações muito importantes que vão facilitar a semana de adaptação dos senhores e das senhoras. Está bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que falar, até disse, já dei um spoiler já, que tudo que eu for falar aqui serve para a Marinha, para o Exército e para o Aeronáutico. Para todas as escolas de formação. Está bom? É claro que a gente vai puxar um pouquinho mais a base da Aeronáutica, que é onde eu servi também. E é onde a ASA, ela tem o maior foco de concentração de produtos. Mas a aplicação serve para as três forças, tá? Então, vamos lá. Como me preparar para as semanas de adaptação? Primeira coisa, gente, eu elegi aqui cinco períodos críticos, né? Cinco pontos críticos nas semanas de adaptação. Então, são dicas para que vocês... Vocês vão ser cobrados uma série de fatores, né? Lá dentro, uma série de itens, né? De exigências que serão cobrados os senhores e as senhoras. Mas, dentro delas, eu coloquei cinco, né? Que são as mais importantes, que eu considero mais importantes o aluno entrar já tendo um conhecimento. Porque eu entrei sem saber nada, né? A maioria de vocês já me conhece a minha história. Então, eu não tinha pai militar, mãe militar, parente, amigo meu mais velho, de cursinho preparatório, que eu já tinha nada, nada. Então, assim, eu aprendi tudo no susto e dando cabeçada. É impossível. Claro que não. Eu tive até uma média boa. Eu fui 0,2 da minha turma. Mas, poxa, podia ser muito mais fácil se eu soubesse todas as informações. Tá bom? Então, vamos a elas. Olha, a primeira coisa que eu coloquei aqui são os hinos e canções. O segundo, hierarquia nas Forças Armadas, né? O terceiro, uniformes. O quarto, ordem unida. E o quinto fator, toques de corneta. Então, nós vamos dissertar sobre cada um deles. Tá bom? Então, é muito importante que você coloque no radar esses cinco aí. Então, antes de entrar para a sua escola, você vai focar a sua energia e o seu tempo agora, suas últimas semanas de serviço, seus últimos dias de serviço, suas últimas horas, para absorver o conteúdo desses fatores aí que eu estou citando aí para vocês. Então, vamos usar o primeiro deles, hinos e canções, tá? Gente, o hinos e canção é uma coisa muito importante, tá? Porque ele, de fato, ele vai motivar. Eu vou até brincar com vocês, quem gosta da série Game of Thrones, né? Tem uma cena lá que o Jon Snow, ele está com aquela ruiva lá dos selvagens, e ele explica para ela o que é a Ordem Unida. Aí, ela tira a onda com ele. Falou, é, sério? Vocês precisam de Ordem Unida para marchar? E o Jon Snow, é, para dar cadência e tudo. Ele explica isso para ela, né? E ela debocha dele. Mas é muito legal, porque, de fato, ele fala ali o que é a Ordem Unida, né? Ele fala o que é a Ordem Unida e ela debocha. Diz que não serve para nada. Mas, gente, é muito importante isso que ele está falando ali e, de fato, acontece. E só sabe mesmo quem participou, quem já foi militar. No momento da Ordem Unida, né? Aquelas canções, né? Primeira coisa, elas são banhadas com a história do país, né? Da nação. Elas contam a história de conquistas, né? De grandes batalhas. Então, ali, tem aquele, aquela tradição, revestida pela tradição da pátria, né? Tem um patriotismo, assim, um sentimento de patriotismo muito forte, né? E quando você canta, né, ela e com a banda, isso, de fato, te invade. Ele é um sentimento que te inunda e você faz parte, você é acolhido por aquilo ali. Não tem como descrever com palavras, né? Mas, de fato, é uma coisa muito diferente que acontece com todos nós nas escolas militares, né? De fato, a banda ali, o hino, você está cantando aquilo, é uma coisa que motiva muito. Então, essa é a principal ação dos hinos e canções. Motivar, né? E cadenciar, dar uma cadência de marcha à tropa. Está avançando a um destino, tá certo? Uma coisa muito bacana que eu vou deixar aqui para vocês. Então, assim, resumindo, vamos trazer agora uma Side Game of Thrones e vamos para o terreno aqui de vocês, que é o que vai acontecer nas escolas lá de formação da marinha e do exército de aeronáutica, né? Então, o que acontece? Os alunos vão usar o hino e canção para tudo. Então, ele acordou de manhã, 7 horas da manhã, tirou falta, vamos para o café da manhã. Aí, você vai cantando, por exemplo, o hino do aviador. Aí, saiu do café da manhã, volta para o auditório para começar a ter aula. Aí, você volta para o auditório cantando canção dos peticionários. Aí, sai do auditório, vai para a educação física. Sai do auditório até chegar no campo lá do ginásio de educação física, você vai cantando a canção da infantaria. Então, para cada deslocamento que os alunos dão, geralmente, os comandantes ou os alunos mais antigos vão pedir para que eles entoem esses hinos ou essas canções, tá certo? Então, é uma coisa que não tem como você fugir, você deixar de aprender. Você, de fato, tem que aprender. E você, não adianta você saber. Se a sua tropa não souber, vocês vão sendo punidos, né? Com alguns castiguinhos. Até todo mundo está no padrão. Então, não adianta. Se o seu amigo, se você decorou todos os hinos, ok, parabéns para você. Só que o seu amigo ao lado, ele não estiver dominando isso, o senhor, a senhora, tem um compromisso, né? Porque o espírito do corpo, lembra disso. Vocês têm que ensinar ele, fazer com que ele aprenda também. Porque vocês são avaliados não só individualmente, mas em conjunto. A tropa cantando. Então, é muito importante que todos vocês se ajudem, né? Para decorar e aprender a cantar a entonação certinho os hinos e canções, tá bom? Eu vou deixar uma coisa aqui agora, eu vou dar uma sumidinha. E vou deixar uma citação aqui de Napoleão Bonaparte para vocês. Olha só como que ele descreve. Vamos lá? Bem, ele diz o seguinte, Napoleão Bonaparte. A pura magia em forma de convite para avançar. Como Napoleão Bonaparte afirmou, né? Ponha uma banda de música na praça e o povo a seguirá para a festa ou para a guerra. Meu amigo, exatamente, é isso aí mesmo. Ele já sabia, né? Um grande estrategista, né? Napoleão Bonaparte, de fato, da influência disso na tropa. Então, é uma afirmação lá de trás e é uma coisa viva até hoje. É um grande efeito e vocês, de fato, quando estiverem lá na tropa cantando, com certeza vocês sentirão isso que está sendo relatado por Napoleão. Tá certo? Então, vamos lá. E nas escolas, finalizando, nas escolas militares, é o que eu já tinha falado, né? O deslocamento essencial. No dia da formatura, os senhores e as senhoras vão estar cantando o hino na entrada e depois na saída também de despedida. Então, isso é muito emocionante. É muito importante. E fora que vocês tenham também as tradições, né? Seriam honradas, né? Ao culto, aos símbolos nacionais, né? Então, isso é muito importante. E aí tem o hino da bandeira, o hino da programação da república, o hino da independência. Então, é uma série de hinos aí muito bacana. E cada um deles banhados de uma grande história, de uma rica e grandiosa história. Tá? Então, hinos e canções. Hoje em dia, gente, é muito fácil. Hinos e canções. O próprio site da ASA tem um monte de hinos e canções legendado, tá? Então, é bom que vocês aprendam. Baixem esses hinos. Se você é do Exército, pega a relação de hinos lá no site oficial do Exército. Se você é da Aeronáutica, vai lá na Aeronáutica. Se você é da Marinha, vai no site da Marinha. Sempre procura buscar isso em sites oficiais, tá bom? A letra e o cântico também, a melodia. Então, o primeiro ponto, gente. Hinos e canções. Entrem, se possível, na escola, decorando todos os hinos e canções. Vamos falar sobre a hierarquia. O sistema hierárquico do comando da Aeronáutica e das demais forças. Gente, uma coisa muito importante, né? Eu lembro, na minha época, que quando chegou, o cara projetou a aula, né? Aquela aula, sistema hierarquia, né? Que a escola, né? É uma escola normal, como as outras que vocês estão entrando, né? Então, tem as matérias que nós vamos estudar. Então, por exemplo, tem um regulamento lá, que é o R-Cont. Regulamento de Continências Aeronáuticas. Então, para a gente saber esse regulamento, né? Uma coisa primordial é nós entendermos todo o sistema hierárquico da Força Aérea, no caso, da Marinha e do Exército, tá? Então, é muito importante. Você não pode saber regulamento de Continências Aeronáuticas sem saber hierarquia. Porque, na hierarquia, ela vai te situar dentro da estratificação hierárquica do comando da sua força. Então, você tem que saber aonde você está, porque da onde você está, você tem que saber a quem você deve a Continência Regulamentar e quem está abaixo de você, quem são as pessoas que lhe devem a Continência Regulamentar. Então, é muito importante. Isso, é claro que, como eu falei, foi um grande choque. O cara jogou aquele monte de patente na tela, eu falei, caraca, como que eu vou aprender isso? Cara, eu fiquei com medo, tá? Porque tudo é muita novidade e é uma coisa muito preocupante, tá? Então, antes de vocês entrarem, decora, tá? Porque é muito mais fácil você decorar isso em casa, sabe? Calma, onde o tempo é teu, onde ninguém está gritando contigo, do que dentro do quartel, que é muita pressão, é pouco tempo para fazer as coisas e muita coisa para você decorar. Então, é importante, né? Vai aparecer isso aqui, ó. Então, aqui tem a estratificação hierárquica, né? Começando ali desde o S2, tá? Que é a base, né? O nosso soldado, né? Até o marechal do ar, tá? Então, é muito importante que vocês decorem tudo isso aí. Tem um vídeo disso já, especificamente de super aeronáutica, então, é baixo que vocês vão lá conferir. Eu vou botar aqui na descrição do vídeo, tá? E é muito importante, porque sabendo da hierarquia, você vai saber quem lhe deve continência e quem você deve a sua continência regulamentar, tá bom, gente? Agora, gente, não fiquem apenas... Ah, eu sou do aeronáutico, eu vou decorar só o aeronáutico. Eu sou da marinha, só vou decorar o da marinha. Eu sou do exército, só vou decorar o do exército. Nada disso, tá? Uma das questões que me impediu de tirar 10 na prova foi justamente essa. Estou colocando aqui do lado, nesse telão aqui, para vocês, está aparecendo. Vou sumir novamente. Nesse telão, gente, estão exemplificados todos os sistemas hierárquicos, tá? Eu coloquei ali o exemplo, marinha, exército, né? E aeronáutico, os três ali. E no quarto, é uma tabela de comparação. Eu estou deixando todas essas fotografias, né? Vocês podem imprimir isso e decorar, porque isso é matéria de prova. Vai cair na primeira prova, isso, fatalmente, tá? Quando você estuda o R-Cont, regulamento de continência aeronáutica, isso vai ser cobrado, então... E no dia a dia de vocês, vai ser cobrado para sempre, né? É uma coisa que não tem como. Então, é importante você decore, não apenas o sistema, a estratificação hierárquica da sua força. Mas, se você é da marinha, decora o do exército e o do aeronáutico também. Se você é da aeronáutica, decora o do exército e da marinha. E vice-versa, tá certo? É bom que vocês saibam tudo. E lembrando, vou dar a questão que me ferrou na prova. Eu sabia de quais salteados da aeronáutica. Os outros também não sabiam, mas eu não tinha treinado a correlação. Então, a questão que eu perdi, que eu lembro até hoje, foi assim. Ele mandava o correlacional. O que é o brigadeiro corresponde no exército e na marinha? Aí eu não sabia. Aí perdi, deixei de fechar a prova por causa dessa questão. Nunca vou esquecer disso. Então, gente, é importante, tá? Conheça a estratificação hierárquica da sua força e das demais forças também. E também estude essa tabela aí que eu coloquei, que apareceu anteriormente, de estratificação hierárquica, né? Correlacionando as três forças. É muito importante. O Rumaé, regulamento de uniforme de aeronáutica. A gente vai falar sobre os uniformes. O Rumaé é mais um dos regulamentos que nós temos que estudar, né? Então, no regulamento de uniformes, né? Tem essa tela aqui, vou sair novamente. Então, nessa tela aqui, está apresentando o que? A classificação, né? Então, os uniformes, eles estão aparecendo ali com essa chave, né? Eu vou pedir para o Gabriel dar um zoom aqui na chave. E o que nós vamos ver nessa chave? A classificação dos uniformes. Em quatro grandes árvores, né? Então, primeiro os uniformes históricos, uniforme de representação, uniforme de serviço e uniforme de desfile militar e guarda de honra. Então, depois dessas quatro chaves, eles vão se subdividir, né? Que são os nossos outros uniformes mais comuns aí. Agora, gente, é muito importante que vocês fiquem aqui comigo, né? Vamos dar uma passada aqui. Eu vou passar rapidinho, só para vocês saberem que eles existem, tá? Tem um vídeo já lá no canal da ASA falando detalhadamente sobre cada um. O objetivo desse vídeo é só saber que existe o nome do uniforme e você aprendeu o nome. Se você quiser aprender isso a fundo, vai lá no vídeo de noções básicas sobre regulamentos de uniformes que já está lá no site da ASA. Vou colocar também aqui na descrição do vídeo, tá? Então, o primeiro uniforme é a educação física, né? Que é o nono uniforme, né? Vou sair daqui e vai ficar aparecendo o uniforme para vocês. Então, a educação física é esse e para cada uniforme tem um abrigo. E esse é o abrigo, né? Que é a parte de frio da educação física, né? Esse abrigo aí, tá bom? Próximo, que é o décimo uniforme, o uniforme camuflado, né? Então, ele pode ser feito nessas apresentações aí, né? Você pode usar o décimo uniforme sem a gandola, que eles chamam de décimo aliviado, né? Com a blusa de manga curta. A figura ao lado ali, onde tem o homem e a mulher, eles estão com o décimo ali com a gandola dobrada, tá certo? No braço, geralmente vocês não podem ficar assim, né? Dentro da escola, só quando vocês forem antigão. E no outro canto lá, nós temos o abrigo do décimo uniforme. Todos os uniformes têm um abrigo, né? Então, é o abrigo de frio. Então, esse aí que está aparecendo nessa imagem é o abrigo do décimo uniforme, tá? Sétimo uniforme, tá aqui, ó. Representação. Os três tipos de sétimo uniforme. Sétimo uniforme alfa, bravo e charlie, né? Então, sétimo A, B e C, tá? Aqui, os homens e na mulher, a mesma sequência. Sétimo A, B e C, tá bom? Então, são três tipos de sétimo uniforme. Calma que vocês vão aprender a diferença entre eles, tá bom? Décimo terceiro uniforme, para vocês que são oficiais de saúde, ó. Esse é o nosso uniforme de um dia a dia. Eu sou farmacêutico, então, usava esse branquinho aí, tá bom? Esse é o décimo uniforme. Também tem o seu abrigo, o seu casaco de frio, aquele lá. E ali, o azul, né, é o casaco de frio do sétimo uniforme, que é esse uniforme que nós vimos anteriormente aqui, tá bom? Então, a versão de frio dele é esse casaco aqui, azul marinho, que está aparecendo, tá bom? Sexto uniforme com, né, que é o de manga comprida, né? Sexto uniforme A e sexto uniforme B, tá bom? Com bibico. Nós vamos agora para o macacão de voo, que é o oitavo uniforme, né? Então, no oitavo uniforme, nós somos esses macacões aí de voo, né? Que é a galera que tira onda, os nossos aviadores, o pessoal da AFA, né? Então, vai usar esses uniformes aí, esse macacão de voo. E o grupo dessa galera, o grupo mais seleto ainda, usa aquele outro lá, né? Que é uma equipe muito famosa, que todo mundo conhece, que são os nossos pilotos aí da Esquadrilha da Fumaça. Então, esse outro macacão azul, apenas os membros da Esquadrilha da Fumaça podem utilizá-lo, tá certo? Então, esse aí é o oitavo uniforme, tá bom? Depois, nós vamos para o uniforme de formatura, né? Que é o quinto uniforme, né? Que é esse bonito, a versão muito dele, muito bonito, tá? Para calça, para homem e para mulher. E tem a versão dele também na saia, para mulher. E o outro branco é o segundo uniforme, né? O segundo uniforme é esse branco aí, tá bom, gente? Bem, gente, olha, nós acabamos aqui a parte de uniforme. Era só para vocês saberem que existem, tá? Quem quiser se aprofundar nesse assunto, vai lá. Mas, a princípio, são esses os uniformes que vão ser cobrados de vocês durante o período de adaptação. Então, aprenda pelo menos o nome deles, tá? Isso vai ser útil para vocês e cai também na prova, tá? De Rumaeque, Regulamento de Uniforme de Aeronáutica. Agora, vamos a uma coisa mais importante. A ordem unida, gente. A ordem unida, vocês vão ser treinados, vão ser cobrados da ordem unida, né? Então, na ordem unida, vocês vão o quê? Aprender a marcha, né? Vocês vão estar aprendendo exatamente a ordem unida, como ela se dá. Então, quais são os conceitos, né? Vou sumir aqui, vamos lá. O que vai ser cobrado de vocês? A ordem unida, são os conceitos básicos, né? De alinhamento, de distância, né? De intervalo, né? Da linha imaginária entre os senhores e as senhoras, né? Da cobertura, né? Cobertura é o quê? É como um militar está exatamente atrás do outro, sem ver o outro militar da frente. Então, você está completamente coberto, né? Aí, você tem os conceitos de coluna de base, enfim. Todos esses conceitos aí que formam um grupamento, né? Um pelotão, eles são aprendidos aí nessa disciplina de ordem unida. Agora, é muito importante ainda falar sobre os movimentos, né? Na ordem unida, hoje em dia é muito fácil, porque tem aí o YouTube, né? Coisa que eu não tinha na minha época. Então, você coloca lá no vídeo, lá. Movimentos básicos de ordem unida. Esquerda vou ver, direita vou ver, meia falta vou ver, né? Firme, cobrir, apresentar armas. Tenta já ir treinando isso em casa, entendeu? E se familiarizando com a execução desses movimentos. Para quando chegar lá dentro, você não ser uma novidade, você não ficar nervoso, ficar mais caldo. Tá bom? Vamos avançar. Agora, toques de corneta, gente. Toques de corneta é uma coisa, assim, muito perigosa, tá? Porque é treinamento, 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 treinamento. Não tem como você decorar essas coisas. Então, você vai treinando, treinando, treinando e daqui a pouco você vai absorver, tá? Mas é o que deu. O mais que eu demorei de tudo aqui para aprender foi o estoque de corneta. E é uma situação muito rápida. Que você toca, ele toca a corneta, você tem que saber aquele movimento e tem que executar. Isso é prova, matéria de avaliação na primeira prova. Você é avaliado tanto na execução, né? Quanto no comando, você tem que comandar, né? E também, eles vão te avaliar enquanto comandante de tropa, você dando o comando e na execução. E você também executando esses movimentos. Então, é muito importante que você decore. Para que na hora que der o toque da corneta, você fazer o movimento correto. Tá certo? Tem, hoje em dia, alguns vídeos muito tranquilos. Eu vou mandar os links aqui embaixo. Esse vídeo está todo mastigadinho, gente. Com os links de como aprender toques de corneta. Tem alguns detalhes? Tem. Tem os macetezinhos que o Tenente Adriano aqui mastigou para vocês, tá? Então, tem uns toques lá que eles vão familiarizar. Então, tem algumas coisas lá, algumas frases que fazem lembrar um comando. Então, aqui, eu vou deixando um monte de vídeos, de dicas, de vídeos, como aprender o toque. Isso também já está lá na área de apoiar o aluno no site da ASA, Artigos Militares. Hoje em dia, também tem aplicativos. É uma outra ferramenta que vocês podem lançar a mão. Coloca lá no seu aplicativo. O app, tal, toques de corneta. Tem diversos, né? Então, é muito tranquilo você absorver isso. É muito mais fácil do que na minha época. E não tinha essas coisas. Então, fica ouvindo, fica ouvindo, fica ouvindo, que isso aí vai entrar por osmóveis, tá bom? Se você se dedicar, você vai aprender. Hoje em dia, com essas facilidades, vai ser muito mais fácil. Tá bom? E tem um vídeo que eu vou deixar aqui para vocês. Essa imagem, né? Está aparecendo. É um para vocês terem noção, mais ou menos, de quantos toques vocês vão aprender no curso, durante o curso. Só tem esses toques? Não. É claro que tem mais toques do que esse. Só que esses são os toques, assim, mais importantes, que serão cobrados na prova dos senhores e das senhoras. E na execução do dia a dia. Tá bom? Então, bem, gente. Eu acho que com isso a gente chegou, né? Alcançamos o nosso objetivo, que foi alertar os senhores de o que vocês podem fazer para chegar bem, chegar bem na escola de formação. Então, eu elenquei esses hinos aí, hinos e canções, a hierarquia da força aérea e das demais forças. Os uniformes, conhecer os uniformes, conhecer as noções básicas de movimento de ordem unida, né? Esquerda vou ver, direita vou ver, ordinário marcha. E os toques de corneta. Tentar ouvir e se familiarizar. Isso tudo, gente, vai ser cobrado no período de adaptação. Tá bom? E muito do que eu falei aqui vai ser cobrado em prova para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. A gente, NASA, tem essa preocupação de estar sempre acompanhando o aluno no dia a dia dele na escola. Até que vocês se formem, a gente vai estar sempre postando conteúdo. Mesmo que você não compre um alfinete conosco, não tem problema. Mas o fato da gente estar podendo ajudar vocês a fazer um acampamento mais tranquilo, um período de adaptação mais tranquilo, a sua formação, a sua informação mais sólida, eu fico muito feliz por isso, tá bom? Por essa oportunidade que vocês estão nos dando a gente aqui da ASA, tá? Então, muito obrigado. Lembrando mais uma vez, se você não é assinante do canal, vai lá. Dá essa força aqui para a ASA. Assina o canal da ASA. Ativa lá o sino de notificação para você receber outros vídeos, outros macetes como esse, né? E compartilha esse vídeo com o seu amigo que está precisando dessa informação, tá bom? Vamos tentar. Tem poucos dias para chegar na escola? Tem. Mas, cara, você está em casa e o tempo é só seu. Então, faça com ele a melhor forma possível. Estuda isso daí. Você já chegou até agora? Pô, não custa nada. Se prepara para que você comece a semana de adaptação mais tranquilo, dominando esses conteúdos. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Eu vou me despedir deixando essas duas sugestões de vídeos aí para vocês. Tchau, tchau, gente! E aí E aí Obrigado.